Qual masculino de dama, dama, cavaleiro, vagabundo, quase atropelei uma pessoa hoje, era eu, se eu soubesse seria passado por cima, qual foi a pior idiotice que vocês já fizeram no banho, um dia eu escorreguei e tentei me segurar na água, eu sou muito madura, quando eu errei eu peço desculpas, mas você nunca pede desculpas, é porque nunca vejo.